Um zoo tem 15 pinguins imperadores, que representam 30% do total de pinguins do zoo. Quantos pinguins vivem no zoo? Vamos assumir que x é um número, é igual ao número total de pinguins que vivem no zoo. Que vivem no zoo. Sabemos que 30% deles são pinguins imperadores, que são 15. Então, o que nos dizem é que, se calcularmos 30%, 30% de x, isso é igual a 15. Ou podemos ver ainda por outra perspectiva. Em vez de escrevermos 30%, podemos escrever como um número decimal, como 0,30 de x. Portanto, 0,30 vezes x é igual a 15. Agora, para resolvermos isto, só temos de dividir por 0,3. Ou melhor, temos de dividir ambos os lados por 0,30. Vamos fazer isso. 0,30, 0,30. E obtemos x é igual a 15 a dividir por 0,30. Vamos ter de fazer uns cálculos aritméticos para resolver isto. Se calcularmos 15 a dividir por 0,30, deixem-me recordar-vos que, para dividirmos números decimais, podemos multiplicar ambos os números, neste caso, por 100. Ao multiplicarmos ambos por 100, deslocamos esta vírgula duas casas e passa a 30. E deslocamos esta vírgula duas casas e passa a 1.500. No fundo, o que importa é perceber quantas vezes é perceber o número de vezes que 30 cabe em 1.500, que é igual ao número de vezes que 0,30 cabe em 15. Vamos lá pensar um pouco nisto. Vou reescrever aqui. 1.500 a dividir por 30. Limitámos-nos a deslocar ambas as vírgulas duas casas para a direita. Também podemos dizer que multiplicámos o numerador e o denominador por 100, o que não altera o valor da fração. Então, 30 não cabe em 1 nem em 15, mas cabe em 150. Cabe 5 vezes em 150. 5 vezes 30 é 150. Para 150, 0. Depois, 30 cabe 0 vezes em 0. Então, 30 cabe 50 vezes em 1.500. Ou seja, 1.500 a dividir por 30 é igual a 50. Então, isto é igual a 50. E podemos confirmar. Se multiplicarmos 0,30 por 50, obteremos 15. Bom, mas há mais uma maneira de calcular isto. Podíamos dizer que a fração de pinguins imperadores em relação ao total de pinguins que vivem no zoo, então, podíamos dizer que 15 sobre o número total de pinguins do zoo é igual a 30%. 30% significa, literalmente, 30 sobre 100. Então, é igual a 30 por cada 100. É igual a 30 por cada 100. Depois, podemos resolver isto. E uma maneira simples de o fazer é esta. Para transformarmos 30 em 15, temos de dividir por 2, da direita para a esquerda. Então, dividimos este por 2 também. Então, x é igual a 50. 15 sobre 50 é o mesmo que 30 sobre 100. Portanto, o número total de pinguins é 50.